Olá, boa tarde. Um esquema de corrupção liderado por um funcionário da Caixa Econômica Federal em Cabo Frio foi desarticulado pela Polícia Federal. A organização criminosa realizava saques de precatórios judiciais usando documentos falsos. Já foram identificadas 11 vítimas em 8 estados e no Distrito Federal. Os valores sacados chegaram a R$ 1,3 milhão. A Operação Estélio prendeu 7 pessoas, o funcionário da Caixa em Cabo Frio, que já estava afastado, e outras 6 pessoas no interior de Minas Gerais, entre contadores, advogados e oficiais de cartório. Uma oitava pessoa está foragida. A Caixa informou que colaborou com as investigações e que vai tomar as medidas cabíveis. Lembrando que precatórios são documentos emitidos pela Justiça para que o poder público pague alguma condenação judicial. O comandante do Batalhão da Polícia Militar de Campos dos Goitacazes está sendo denunciado por contratação de um funcionário fantasma. Luiz Henrique Monteiro Barbosa foi denunciado pelo Ministério Público ao Tribunal de Justiça do Estado por ter contratado um funcionário ligado à empresa privada de segurança dele mesmo. Isso ocorreu em 2015, quando ele era comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda. O funcionário em questão é Carlos Alberto Mariano, que recebia do poder público, mas atuaria apenas na empresa privada. Ambos foram indiciados por improbidade administrativa. A Secretaria de Estado de Polícia Militar está acompanhando o caso. Boa tarde e até a próxima.